E aí galera do Nintendo 64 do Brasil e também do YouTube, aqui quem fala é o Rubens, e hoje eu tô trazendo pra vocês algo um pouquinho diferente, seria uma review um pouquinho improvisada do Mortal Kombat 4, versão pro Nintendo 64, que pra mim na minha opinião é a melhor, porque sinceramente isso aqui é o Arcade em casa, não tem outra definição na verdade, melhor. Bom, o que a gente tem? No menu aqui principal a gente tem os mods Arcade, Team, Endurance, Tournament, Practice e as opções. Eu vou entrar um pouquinho em cada um, mostrar o que é cada um, né, pra vocês poderem ver. Mas aqui, qual que é o principal aqui? Na verdade é o Arcade mesmo, que a gente é acostumado a jogar desde o Mortal Kombat 1, 2, 3, pro Super Nintendo, ou no Arcade mesmo, né, no Fliperama. Vamos lá então. Selecionando o Arcade, aqui ele pergunta se eu vou usar algum Rumble Pack, eu não vou usar, porque é incômodo ficar tirando o Controller Pack, colocando o Rumble Pack, e eu não quero usar. Então, ó, aqui eu tenho a opção de, é, jogar, combate 1 em 1, ou de 2, né, cada um, para que um morre, entra o outro, mas aqui eu preciso de um, controlador, um segundo pro jogador, aqui vamos jogar o, nosso, modo, Arcade. Eu vou escolher o Sub-Zero, que é o que eu tenho mais, assim, só um pouco, posso escolher qualquer uma das torres, vou escolher essa aqui, pra não levar um cacete. Se eu apertar Start, eu viro a torre, como vocês podem ver, então eu posso selecionar os oponentes que eu quero, por exemplo, se eu não quero enfrentar ali o Sub-Zero, que tá ali no primeiro, af, eu poderia ter virado novamente, mas ele vem. Por tempo, escolher, então, vamos lá. Aqui, basicamente, é o normal. Aqui, ó, um detalhe, se eu escolho o Sub-Zero, enfrento o Sub-Zero, o que eu estou fica com a máscara, e o outro é sem a máscara. Então, vamos lá, vamos dar um pau nesse Sub-Zero aqui, porque o verdadeiro sou eu. Ah, filha da puta. Olha, que legal. Então, cabeças vão rolar agora. Aqui, ó, como vocês podem ver, é... Eu esqueci de mencionar, é o primeiro Mortal Kombat em 3D. Então, é uma evolução que, na minha opinião, eu poderia ter esperado um pouquinho mais, ou feito um joguinho um pouquinho melhor. Né, pecar um pouquinho, não nos gráficos, assim, textura e tal, mas nas animações e esse tipo de coisa, né, lá, por exemplo, o foguinho bem genéricozinho lá atrás, no Sub-Zero. É, vamos ver o que mais que eu posso falar. Olha lá, eu posso entrar, pôr para a tela, ou ver para frente, ó, é bem 3D, tem jogabilidade 3D mesmo. Olha lá, perdi, porque ele estava falando demais. Ó, como eu não falei, eu ia falar, mas não falei, aqui, eu posso pegar objetos que estão no chão e jogar, literalmente, no meu oponente. Então, eu vou jogar no ar, isso não seria possível por causa da gravidade, mas, tanto combate divertido por causa dessas coisas. Beleza, aqui, basicamente, o que eu faço? Vou seguindo o modo, passando pelos oponentes, até chegar no nosso querido Shinnok, depois de passar pelo Goro, para ver o final do game. Também não vou fazer um spoiler aqui, para atrapalhar quem quiser ver os finais de todos os personagens. E aqui, basicamente, foi isso aí. É, o... Vou mostrar se... Pior que eu não coloquei outro controle, então deixa para depois. É, o outro combate que eu te falei, que nem eu falei para vocês, no caso. É, morreu um jogador seu, entre o outro, que nem o... É, de um endurance normal dos outros Mortal Kombat. Aqui, é de time. Então, você escolhe o seu time, eu posso escolher quantas pessoas. O que eu posso escolher, se vai ser... Opa! Posso escolher quem vai controlar, no caso ali, o CPU. Se eu tiver seu controle, eu poderia colocar o controle 2. Aqui, eu diminuo o número de participantes do meu time, eu vou deixar 2 e 2 mesmo. Agora, eu escolho os meus personagens. Eu quero escolher o Raiden. E o... Vamos ver... Que é bem legal aqui, esse carinha aqui é novo. Caio. Os movimentos são legais. Vou deixar aqui mesmo a... Tânia e o Reptile. E vamos começar a lutar. É, basicamente, só isso. Escolhe quantos jogadores vão jogar. Tipo... Aqui seria tipo um... King of Fighters, né? Você luta por time. É um jogo de luta, tem muito o que falar mesmo. É mais ver mesmo o que tem de diferente nas versões anteriores. Que a nossa amada franquia Mortal Kombat. Que é, sinceramente, um dos melhores... Assim, né? Meu jogador. Não é o mesmo, o que é o combate. Muito violento. Gosto de violência. É, sangue, jorrando mesmo. Ela me matou. Tá, agora você viu que eu... É... Tidamos para o terceiro round. Vamos ver o que vai acontecer. Depois. Vou deixar ela ganhar de brinquedo. Eu tô com... Me dá um pouquinho menos. Baixa, vadia. Aí. Ela ganhou. Agora, entra o meu próximo personagem. Só que a diferença, que eu falei, é parecido com King of Fighters. Mas, a... Em vez de ser só um round para cada um, é três rounds. É, três rounds. Quem ganha dois rounds, continua. O outro sai fora. E a vida volta completamente. Então, aquela de continua e enche o seu golpe. E é isso aí, basicamente, o modo de times. Vamos clicar aqui no Endurance. Esse aqui é bem besta. Esses mods é só para encher linguiça mesmo. Vamos entrar aqui. Só para vocês. Endurance é o que? Você... Escolhe o personagem. Escolhe a... A torre. Só que você não é... Acho que é um round só. Não tem... É... Mais de um round, então. E é só para a luta mesmo. Você ganha um do carinho e vai para frente. E assim vai. Eu vou regaçar ele aqui no palmo. Aí, ganhei. E já vai para o próximo. E assim segue até o fim da torre. Dá muito o que falar mesmo também. Então, vamos sair para... Adiantamento. Vamos lá. É... Tem esse aqui, ó. Ultimate Endurance. Eu acho que... Você não escolhe torre. Você só escolhe o personagem. E ele já... Vai metendo as pessoas em você. E assim é, vamos ver. Dando uns golpes sem energia. É só para acabar com ele rápido. Eu tenho o finish. No outro eu não tinha. E ele continua o mesmo campo. Ah, não. Droga o campo. Droga o personagem. E o campeonato. Que é aquele... Tipo aquele campeonato de oito jogadores. Que tinha no Mortal Kombat 3. No Ultimate 3. Né. No caso eu posso escolher quantos jogadores aqui no caso. Ele é basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu escolho. Ao invés de escolher normalmente. Eu tenho essa telinha. Besta aqui. Eu vou escolher todo mundo que está. A mesma coisa que eu não mencionei também. Os combos. Todos os combos são... Bom, pelo menos até agora. Deve mudar uma coisinha ou outra. Mas os combos são iguais. Se você fazer a mesma combinação de botões. Ele vai fazer um combo igual para todos os personagens. Então se você decorar um combo. Você praticamente mexe melhor para todo mundo. Porque eu não me agradou mesmo. Com isso aí. A gente passava horas. Apertando o botãozinho para o botão. Você ver até onde chegavam os combos nos outros sentidos. Isso dava... Uma grande... Grande... Tipo assim... Incentivava você jogar para você descobrir todos os segredos. Isso aqui vai ser mais divertido. Você está com raiva de alguém. Que é socar a cara de alguém. Você soca a cara do personagem aqui. Estou batendo... Se eu estiver com a raiva de uma vadia. Eu venho na Tânia. Estou um gancho nela aqui. Ou ela me mata. Daí você fica mais puto. Vai saber. E a diferença que eu estava falando do Mortal Kombat 3 para esse no campeonato aqui. Lá é um round só. Aqui também novamente ganha dois. Passa. Ah é outra coisa aqui. Da Fatality Automático. E eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Para você fazer isso aí. Olha lá. Puxando o canhão ele passa. E assim consecutivamente. Vamos cortar aqui essa próxima. Tá. Então saímos aqui. Opções. Pode ver que tem bastante opções até. Você configura o seu controle. Pode ser eu coloquei a configuração personalizada para mim. Não. Essa aqui não é a configuração padrão. Aqui é o controle 2. Você pode configurá-lo diferentemente do primeiro. Nível de dificuldade. Que a teoria eu não mexo nisso. Quantos rounds para vencer. Como eu falei. Você coloca para... Você pode trocar né. No caso que nem eu tinha falado. Dois rounds para passar por frente. Mas nesse caso aqui eu posso alterar. Aqui continues. Quantas vezes depois. Quantos game overs pode dar para mim. Para eu poder continuar do mesmo local. Eu coloquei nome porque... Aqui é aquela tela de... De dois jogadores. Que aparece os dois. Aparece o verso. E você coloca os códigozinhos para... Fazer trapaças. Aqui você liga e desliga o rumble pack. Para ver se vai vibrar o não controle. Se você tiver o rumble pack. Você liga e desliga o sangue. Se você tiver aquele seu... Priminho de... Cinco aninhos. Que não pode ver sangue e desmaia. Você desliga. Aqui você configura como você quer. A altura dos... Efeitos sonoros na música. Para te agradar melhor. Se quiser atira atira. Se quiser colocar coloca. O que você quiser. Uma opção do controle pack. Para você salvar. Porque ele é um jogo que não salva na memória do cartucho. Salva diretamente no controle pack. Se você não tem um controle pack. Toda vez você vai ter que vir aqui. Se você gosta do controle personalizado. Vira aqui e arrumar. Arrumar novamente todas as configurações. Porque você não vai salvar. Certo? E para você ativar um extra passo. Você vem aqui no continue. E segurei LR. Espera um tempo. Até ele dar uma risadinha besta. Opa. Esse eu também não sabia não. Outstanding. E daí você entra aqui. No caso o que eu tinha. Vocês viram que eu segurei. Para baixo. E apertei o botão de soco forte. Ele deu um level fatality. Porque eu deixei essa aqui. Automática. Isso que é podre pra caramba. Você pode. Essa opção aqui. Por exemplo. Você só pode fazer um. No caso desse engines aqui. Pode estar ativado com algum outro. Mas. O resto não. Se eu tiver fatality 1 e 2 ativados. Se eu apertar para baixo. E o soco forte. Ele vai dar o fatality 1. E não. Vai dar o 2. E o level fatality. E o level fatality também. Então tem que estar. Só o que você quer realmente. Então se você colocar level fatality. Toda hora você vai dar aquele level fatality. Lá e. E é isso aí. Esse engines é. Por exemplo. Vai matar o primeiro personagem. E já vê o zeramento. Sem precisar de você. Até o fim. Né. Vamos dar um exemplo. Naquela hora eu tinha feito. O level fatality. Agora eu vou deixar o engine ligado. A new arcade. Batalha de encontrar. Vamos escolher um personagem aqui. A Sônia. Pegar qualquer torre. Qualquer coisa. E vamos lá. Agora eu vou dar uma sombra sub-zero. E. Pelo. Vocês vão ver que. Ele vai tomar o lugar do Shinnok. Ele vai. Ter a sua cabeça escuridida. Não. Vadiu. Toma. Mais um round. Se eu perder. Vou ter que ganhar mais um. Ok gente. Não lembro a magia dela. Vamos lá. Lembra. O vento amarelinho no pau. Esse aqui não é o sub-zero amarelo. É o Scorpio mesmo. Ah Vadi aqui. Deu uma pancada no sovaco dela. E aí. O zanamento. Sem sacrifício nenhum. Eu vejo o zanamento. Agora para aqueles fracos. Quem não quiser. É. Ver. Eu aconselho de tirar. Agora o vídeo. Né. Dá o pause. E ir lá chorar para mim também. Ou assista até o final. Acabou. O Shinnok disse. Os bons homens ganaram. Você vai voltar comigo. Nunca. Eu acreditava para ajudar a derrotar o Shinnok. Não me transformar em uma força especial. O Black Dragon vive. O Black Dragon morreu com Kano. Você é o último. Só um Jarek. Não. O que é o cara? Vem lá Major Briggs. Isso é o Lieutenant Sonia Blade. Pronto. Sonia. Falei de ouvir que você está vivo. Você realmente parece feliz de ouvir de mim. Jarek. As coisas ficam boas. Não desde que você seguiu o Luke. Para o Netherrealm. Bem, já está terminado agora. Eu estou voltando ao base. 10h4 Jarek. Os diálogos, as animações são tudo uma bosta mesmo. É isso aí gente. Valeu. Isso foi a minha review improvisada e ao vivo aqui do nosso Mortal Kombat 4. Vamos botar o combate fraco. Fraco não. 4. Aí mostra o time de desenvolvimento. Mostrei praticamente tudo o jogo. Então você não quer nem jogar mais. E é isso aí. Valeu. Para quem está assistindo no Nintendo 64 Brasil. Pode perceber que eu dei uma sumidinha. Mas eu pretendo voltar aqui. Estudar. Trabalhar. E é foda. Vocês devem saber disso. Agora aproveitar um pouquinho das férias. Fazer umas coisas para vocês. Porque eu já estava morrendo de saudade de voltar para dar alegria para vocês. Bom. Eu fiz a review em vídeo porque eu não estou tendo tempo nem tanto à disposição para poder escrever matérias como eu fazia antigamente. Mas de vez em quando eu vou fazer alguma coisa legal para vocês como esse vídeo ou então a matéria escrita mesmo. E é isso aí. Fica com o compromisso. Não sei se eu vou cumprir. Pretendo cumpri-lo. E a gente se vê mais para frente aí galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.